Fala rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo Decapo falar um pouquinho sobre a beta do Ghost Recon Wildlands Eu tive, a Ubisoft me mandou o convite pra jogar, eu baixei o game e ontem eu tava experimentando Se você não viu o gameplay, eu vou colocar na descrição do vídeo Eu fiz dois vídeos, um mostrando a customização e a abertura do jogo E o outro mostrando mais ou menos duas horas de gameplay Joguei com o meu amigo Joe Winchester, o Emerson E cara, foi divertido, foi engraçado, mas eu tenho as minhas considerações Tem muita gente me perguntando o que eu achei dessa beta Então, por ser beta, nós não podemos tirar muitas conclusões, né? Mas eu esperava bastante desse jogo, é um dos jogos que eu mais aguardava pra 2017 E fiquei muito decepcionado, principalmente pela parte gráfica O jogo tem um gráfico assim que me lembrou muito o GTA IV do 360 e do Play 3 É bem fraquinho mesmo, a física do jogo é péssima Tanto no carro, quanto no helicóptero ou no avião Parece que você tá pilotando um papel, um carro de isopor É bem ruimzinho, cara Os menus são muito confusos também pra você selecionar missão, eu achei bem complicado A diversão com os amigos é bem legal, é bem divertida, mas esperava muito desse jogo O gráfico que eles mostraram na E3, sabe? Foi aquele mesmo efeito que teve no Watch Dogs Que eles mostraram um gráfico absurdo e entregaram um jogo que não era tão bonito quanto eles tinham mostrado Apesar de que o Watch Dogs é um jogo bem divertido, eu gostei muito do Watch Dogs Mas ele não tem aquele gráfico mostrado na E3 quando ele foi anunciado É a mesma coisa com Ghost Reckon, aquela coisa tradicional da Ubisoft, né? O jogo tá em todo em português, dublado em português, com legendas em português Se você curte, vale a pena Nesse quesito, o trabalho da Ubisoft foi bem legal Apesar de ter aquelas dublagens, aqueles xingamentos meio fora de hora Muita frase repetida Mas no geral, nesse quesito, o jogo é muito bom A movimentação dos personagens é meio estranha Eu achei que eles iam usar a movimentação do The Division, que é bem legal Mas é aquela coisa bem tradicional do Ghost Reckon mesmo Tem os posicionamentos que são bem legais quando você tá de sniper Em prone, né? Deitado O boneco vira o corpo, achei bem legal isso Tem certas coisas legais, tem certas coisas negativas Ele me faz lembrar muito o Raybon 6 Rogue Spear, né? Aquele mais antigo, Rogue, né? Rogue Spear Aqueles Raybon 6 mais antigos, né? Mas é da franquia Ghost Reckon, então ele tem mais apegada a Ghost Reckon Eu imaginei que eles iam usar o motor gráfico e a movimentação do The Division Que pra mim é uma movimentação muito legal, um visual muito bacana Apesar do The Division ser um jogo bem raso também Mas eu gostei muito do The Division Eu esperava algo no nível The Division Então, me decepcionei um pouco com essa beta Eu espero que o jogo completo melhore o que foi visto aqui na beta Questão gráfica e questão de menus também, que é bem complicada Mas eu acho que não vai mudar muita coisa não, infelizmente Era um jogo que pra mim era a compra certa, mas depois de jogar a beta Eu tô muito na dúvida se eu vou pegar ou não Provavelmente eu não vou comprar esse jogo Mas pela beta já deu pra ter uma noção do que nos aguarda Missões repetitivas, física ruim, um gráfico datado Porque esse jogo tá em produção há 4 anos Então o gráfico dele é meio de 4 anos atrás, de 3 anos atrás Mas me lembrou muito, como eu falei, o GTA IV Então, por ser um jogo de mundo aberto, de exploração, de mundo aberto Dá até pra entender, mas tem certas coisas que você vê no jogo Que não são muito admissíveis, sabe? Muito feio Então, me decepcionei bastante com essa beta do Ghost Recon A galera que tá me perguntando como eu consegui essa beta Eu me inscrevi no site da Ubisoft, me cadastrei pra receber a beta E fui sorteado pra receber a beta Então, se você conhece alguém que tenha recebido a beta Você pode pedir um convite pra essa pessoa Só você adicionar ela no Ubiclub Quem quiser me adicionar no Ubiclub, o meu nick lá Também é ArnaldoDK, igual a minha gamertag Então, esse é mais ou menos um review aí Uma prévia do meu review do Ghost Recon Da beta, né? Não dá pra gente falar muito da beta Porque é um produto que não foi finalizado ainda, né? Mas eu não gostei do que eu vi Me diverti um pouquinho, foi legal Mas, sabe? Aquela coisa meio enjoativa Sabe? Muito repetitivo Enfim, é um jogo que eu não pretendo comprar E tá aí, essa é a minha opinião Espero que vocês tenham gostado Quem quiser me adicionar na live A minha gamertag é ArnaldoDK Também, o mesmo nome do canal É a minha gamertag Me adiciona na live Manda mensagem Deixa um comentário no vídeo O que você achou Se você jogou a beta ou não Infelizmente, eu não tenho como mandar convites aí pra vocês Da beta Porque eu já mandei pros meus amigos Mas se você conhece alguém que tá jogando a beta Pode pedir pra essa pessoa que ela pode tentar te convidar também Essa beta eu acho que vai acabar agora domingo Não sei se vai ter Se eles vão liberar pra todo mundo Assim como foi com o Forono Mas Foi bem decepcionante Não gostei E fica aí meu desabafo Esperava muito desse jogo E pela beta eu já vi que Provavelmente eu não vou comprar Infelizmente eu não vou comprar Tava esperando algo parecido com o The Division Ano passado eu me diverti muito com o The Division Jogando com os meus amigos E esperava me divertir também com o Ghost Recon Mas eu vou passar Vou passar Não vou pegar por enquanto não Talvez mais na frente Numa promoção Quem sabe Eu pegue Mas agora no lançamento Eu não vou comprar Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Ghost Recon Wildlands Ele tá aqui, ó O jogo tá iniciado aqui Beta fechado Espero que vocês tenham gostado do meu review Um abraço E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau